O ideal para quem pratica Cooper é procurar locais apropriados, como parques ou calçadões, que são locais recomendados para a prática de atividade física. Além disso, andar na mesma mão que os veículos não é recomendado, pois pode ser muito perigoso e fica difícil a prevenção de possíveis acidentes. O senhor realmente acha que essa é a mão mais segura e é uma forma mais saudável de fazer caminhada? Justamente, é a mão certa, é a mão certa das pessoas caminhar. Mas você acha que fica menos perigoso vindo de onde é que está, vindo os veículos? É perigoso em todo lugar do E, mas o lado certo é esse aqui. Mil vezes olhando os carros vindo, porque quando a gente está de costa para ele, a gente não sabe se vai vir um carro ou não bater na gente, né? Então, melhor vir caminhando, olhando mesmo. Assim, na minha opinião, não influenciava, mas eu não sabia que o recomendado era vir contra o veículo. E agora você vai andar com mais segurança? Vou, mas vou ter que continuar a minha pergunta. Tá bom, obrigada. E na nossa opinião, quando você for fazer um Cooper, é melhor que você ande na mão contrária, porque assim você tem uma visão ampla do que está vindo à sua frente, podendo se prevenir de acidentes e muitas outras coisas que podem acontecer. E você aí de casa, qual é a sua opinião?